Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, ó, um novo estudo recente tá sendo feito no mundo todo sobre quais países preferem o PlayStation 5 e quais preferem o Xbox Series X, tá? Esse estudo aqui, pessoal, ele é baseado em dados de pesquisa e número de pré-vendas que foram aplicados, beleza? Então, antes de comentar coisa desnecessária, saiba que isso aqui não foi feito por mim mesmo, certo? Mas por empresas e representantes de marketing do mercado financeiro mundial com o envolvimento principal da Google, né, e da Rise at 7, que, pra quem não sabe, é uma das maiores otimizações pra mecanismo de busca localizada em Londres também. Enfim, ó, o principal ponto dessa pesquisa foi ver qual console é o mais popular em várias partes do planeta. Os dados a seguir foram coletados no mundo inteiro pra determinar qual console seria o sistema de jogos mais desejados em cada país, né, com a extensão do mundo todo. E, claro, pra você que acompanha o canal, deve saber que os dois consoles têm menos de duas semanas pra chegar às lojas, tá? Com apenas dois dias ali de diferença um do outro. A mais recente batalha de vendas entre eles chegou no clímax nas últimas semanas, tá, galera? Os primeiros relatórios de vendas pra ambos os consoles indicaram um aumento nos negócios de forma global e isso foi atribuído diretamente à pandemia, que forçou grande parte do mundo a ficar de quarentena dentro das suas casas, né, resultando em longos períodos fechados, sempre procurando se divertirem de várias maneiras diferentes, sendo uma delas a principal, né, mano, jogar videogame. E, claro, a perspectiva de saber que novos consoles estavam chegando fortaleceu isso ainda mais na busca da aquisição da nova geração, certo? Fortalecendo a explosão de vendas na indústria de jogos ainda mais. Esse relatório da Rise at 7 fornece a informação de forma detalhada, país por país, e faz uma comparação percentual de tudo isso. A informação foi compilada por meio de dados de pesquisa da Google com a participação do mercado online e indica que o número de vendas online foram brutalmente maiores do que as empresas esperavam, tá, galera? Comparado se os videogames tivessem que chegar nas lojas físicas e a gente tivesse que ir lá comprar. De acordo com esses dados, o Play 5 é o console escolhido por 84% da população mundial. De 161 países que foram coletadas essas informações, 148 têm preferência pelo console da Sony. Vale lembrar, pessoal, que o PlayStation 4 teve 113 milhões de unidades vendidas, tá, contra 48 milhões de unidades do Xbox One. Só que se a gente for olhar isso aqui mais atento, o Xbox Series X não tá indo mal de forma nenhuma, viu, pessoal? Mesmo que o PlayStation 5 saiu na frente no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido, a preferência pela Sony nesses países aí foi de apenas 57% dos jogadores, tá? A maior vitória da Microsoft, digamos que foi no Afeganistão, né, onde ela conquistou 90% de todas as vendas diretas. E o Xbox Series X também é o console preferido no país com a maior população do mundo, a China, né, tornando essa vitória considerável pela Microsoft. É bastante interessante a gente se deparar com essas estatísticas lá da lado, né, galera? Os grandes titãs da nova geração prometem gráficos incríveis e jogos imperdíveis. Apesar da Microsoft adquirir estúdios importantes recentemente, a Sony continua no topo da preferência mundial, sem sinais de desistir fácil dessa posição. O interessante vai ser como que isso vai se desenrolar quando os dois consoles estiverem realmente disponíveis nas lojas, né, galera? Lembrando que a Sony deixou bem claro recentemente também que a intenção da empresa é passar, né, os 200 milhões de unidades vendidas do PlayStation 5. Será que ela vai conseguir isso mesmo? Ou será que não vai virar nada, hein? Enfim, o que nos resta é esperar, tá? A gente tem que lembrar também, pessoal, que a Microsoft não tá decidida a ficar quieta em comprar mais estúdios, tá? Ela tá de olho em novos estúdios ainda, tá de olho em novos IPs também. Vamos ver o que que isso vai virar. Eu sei que o negócio vai ser bem da hora, tá? Esse confronto acaba sendo bom pro público, galera. Por quê? Porque uma sempre vai querer oferecer um produto de serviço, né, um produto melhor que o outro, beneficiando nós, consumidores, tá? Isso é muito bom. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Passei rapidamente pra deixar vocês antenados e a par de tudo isso, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa disputa, né? Será que o Xbox Series X vai sair na frente ou será que a Sony vai continuar no topo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.